Fala aí pessoal beleza, aqui quem fala é o Bruno, estamos aqui para continuar a nossa série de New Star Soccer 5 pessoal Estamos aí com 21% apenas de fôlego, então tá meio tenso, vamos avançar aqui Ganhei pontuação com todo mundo, estamos jogando bem de uma forma geral né Na maioria das partidas pelo menos Quando foi perguntado sobre a opinião do treinador do Pará, deve ser Pará, não sei Do atleta paranaense, talvez, não sei, Paraná, pode ser Paraná Sobre o Brunão ele disse, se o garoto é de classe, ele tem muito talento na verdade Tenho falado com o presidente sobre trazê-lo para o Parans Eu acho que é atleta paranaense ou é Paraná, eu não sei bem ao certo Meio complicado alguns nomes aqui, porque o jeito que eles abrevinham é estranho né Mas enfim, vamos lá, temos aqui um dilema, treinador ou equipe? Treinador, vai Ter 100% de relação com o treinador, consegui aqui um, vamos chamar aqui de proeza Não sei se é proeza, conquista, enfim Vamos aí ter um jogo contra o Bahia, estou muito cansado Eu acho que é ideal que eu pulasse essa partida Eu vou pular esse jogo, porque do jeito que eu estou cansado Se eu tomar uma porrada, eu vou me lesionar Eu já estou ligado, então vamos pular esse jogo A janela de transferência agora está aberta Se estiver listado pela transferência, confira A gente pode se transferir, resumindo A galera vive pedindo nos vídeos, ah, pede um novo contrato, não sei o que e tal Pelo que a galera falou, pra poder renovar o contrato, você tem que ter um ano de contrato Coisa que eu ainda não tenho, né? Não joguei um ano aqui ainda Então eu não sei, cara, se dá pra pedir com menos de um ano Então se não der, não coloquem mais os comentários Ah, pede um novo contrato, não sei o que Olha só, fomos para 61 de fôlego, de energia, né? Então eu não vou mexer em nada Vamos aqui dar uma moral pro treinador, né? Porque a gente ficou fora um jogo ali Perdemos uma moral com ele Então vamos dar uma moral pra ele aí Vamos jogar fora de casa Na Ilha do Retiro contra o Sport Vamos comprar todas as paradas que dá pra comprar aqui E ainda assim, ainda vai desgastar um pouco Ah, não vou tomar energético não Vamos deixar assim mesmo 51% acho que dá, hein? Vamos lá Tá aí, Sport e Corinthians Ilha do Retiro Estamos aí do lado esquerdo, titular Vambora Vamos lá, vem chegando o Sport Tem que tomar cuidado aí, mano Não deixa o cara chutar não Opa, se é bom, bateu, defesaça do goleiro Vamos Cadê o nosso contra-ataque? E vem chegando o Sport de novo Bateu o goleiro sendo exigido Eu tava boiando nessa jogada também Vamos, vamos que é nóis Vamos que é nóis Ah, se ajeita essa, hein, filhão Vamos lá Vem chegando o time do Sport O time dos caras é perigoso Muito bate-rebate Agora sim, quem sabe, é uma boa jogada Quem sabe, é uma boa jogada Aventando a velocidade Quero ver quem equipara o garoto Bateu Tentei com o botão de passe longo Saiu um chute muito Alto Olha só O Sport chegando O goleiro tá sendo exigido Só deu os caras por enquanto Só teve uma chegada minha De resto, só o Sport Cruzamento de perigo Na trave Intervalo de jogo Não aconteceu praticamente nada Pra gente Só um chute meu Boa bola, hein Boa bola, hein Boa bola, hein Pra arrancar Pra fazer Bateu Defesaça do goleiro Cara, já começou, né Já começou a mitar o goleirão Vou tentar encher a barra toda A galera até deu esse conselho aí Eu já tinha tentado, na verdade Fazer isso, né Encher a barra inteira E bater pro gol O goleiro cata, cara Incrível Vamos, vamos Vem, filhão Vem com quem sabe agora Pra fazer Pra fazer Pra fazer Na trave Com aquele botão de lançamento Na trave, velho Linda, linda Linda Pra arrancar Pra arrancar Quero ver quem equipara o garoto Pra fora E ele deu pênalti E não sou eu que cobro Tá lá Não sou eu que cobro Nossa, ele deu pênalti, cara Uma parrel Como assim, velho Não entendi nada Mas tá lá 1x0, cara Pô, com o botão de lançamento Eu acho que é a melhor coisa, cara Você tem que mirar bem no canto Se você mirar bem no canto Eu acho que o goleiro toma Boa, boa bola Boa bola Olha esse desarme Olha esse desarme E até na correria Bateu Catou, velho Hum, não O dedo coçou O dedo do carrinho Fui expulso Tá aí Fim de papo 1x0 Conseguimos a vitória No gol de pênalti, cara No gol de pênalti Que beleza, hein Conseguimos, velho Eu sofri o pênalti Pelo menos participei nisso aí Só que a expulsão Certamente vai abaixar a minha nota E vou tomar bronca ainda Mas estamos em terceiro colocado Tirando o Santos aqui Que faz uma campanha Quase que perfeita Estamos brigando com o Grêmio Com a 6.3 É por causa da expulsão Com certeza Bom, como eu estarei Provavelmente fora do jogo Vamos treinar Vamos fazer treinamentos Mano, treinar chute, cara É o que falta É chute A bola não entra, cara Só que o problema É que esse treinamento de chute Aqui com o zagueiro É embaçado A galera falou pra eu tentar Chutar de primeira Eu acho meio embaçado Mas vamos tentar O goleiro cata muito, velho Ele cata demais, ó Quando ele não cata Parece que a bola vai Pra cima do gol Não sei Tentar chutar com o botão De passe longo É embaçado Porque o cara dá carrinho, né A bola só vai pro mato, cara Não, eu não sei se ele tá Spalmando Porque não dá pra entender Se ele spalma Ou se é a bola que sobe Ah, a bola só vai pra cima, velho Olha, a bola não entra, cara Meu Deus, velho É muito complicado Fazer gol nesse jogo, velho Na moral Ó, quando você tá com o botão De lançamento Até engana um pouco mais O goleiro, mas É embaçado, cara É embaçado Ó, tinha feito Acho que o primeiro gol ali Bruno não está Em maus lençóis Depois do cartão vermelho Na partida contra o esporte E agora enfrenta Uma suspensão merecida O treinador do Corinthians Foi brutalmente honesto Em sua entrevista Após o jogo Dizendo Foi um desarme terrível Que tipo de entrada O tipo de entrada Que pode acabar Com uma carreira Caramba, que isso também, né Deu um carrinho ali Do nada Virei o pior jogador do time Olha só Alguns dos seus companheiros Foram correr de kart Se você quiser Você Vamos lá, então Vamos lá Perdemos fôlego Estamos fora do jogo mesmo Não vamos jogar a partida Não vou pular Porque assistir, né Não tem por que assistir Olha só Ganhamos do tudo O poderoso Santos Cara Que que é isso Em primeira derrota Dos caras, velho 1x0 Aí sim, hein Estamos chegando, hein Seus amigos não estão felizes Porque você não tem passado Nenhum tempo com eles Durante muitas semanas Perdi moral com os amigos É que os caras têm que entender Que eu estou focando na carreira Eu sou um jogador de futebol, né Os caras têm que entender isso também, né Vamos ver o que a gente pode comprar aqui A gente pode comprar TV A gente pode comprar só TV Só TV, não A gente pode comprar uma bike Porque eu acho que não vai dar nada, né De ostentação pro cara Uma bicicleta, né Mas enfim Vamos comprar uma TV Vai gastar energia, né Isso que é os Aí vamos lá Compramos uma TVzinha Vamos comprar todas as paradas aqui 46% Vou tomar a bebida aqui do capeta Caneleira Aliás, agora já comprei, né Dá pra comprar duas bebidas? Eu não sabia que dá pra comprar duas Eu ainda tô suspenso, por quê? Mas é só um jogo, velho Como assim, cara? Que suspensão é essa? Eu fiquei fora Porque eu tomei dois amarelos Consequentemente um vermelho Por que mais de um jogo fora? Eu não entendi essa Olha só, Copa do Brasil Ah, pode ser que na Copa do Brasil Eu tivesse tomado mais amarelos Não sei Bom, empatamos em 3x3 aqui Nós só temos um dilema Patrocinador ou equipe? Patrocinador, né Que quem vai pagar as contas Depois lá no final do mês, né Beleza Vamos avançar Agora sim podemos jogar É campeonato brasileiro Palmeiras está em nono colocado Estamos em terceiro colocado Vamos lá Palmeiras e Corinthians Estamos fora de casa, né Vamos lá Vamos ver, filhão Ei, filhão Ei, filhão Que aí eu boto fé Opa, juizão Por que não marcou, hein Loco, mano Tratamento Vamos, pode fazer Passei da linha da bola Nossa Eu já tinha apertado Para chutar ali, cara Vamos, vamos Tira daí Rapaz Atrave E vem chegando Palmeiras Na cara do goleiro Defendeu Eu não vou rachar Essas bolas de cabeça Porque eu não ganho uma E vem chegando Palmeiras Os caras estão perto De fazer, cara Olha, não ganhou uma Não adianta nem subir, velho Tá aí Intervalo de jogo A gente não chutou Nenhuma vez Ao gol, cara Meu Deus Tá horroroso Boa, boa Ah, mano Ah, mano Ah, mano Pô, o cara seleciona Demais, velho Para, cara Para com isso Que nojo Pô, eu nem tava tão cansado, cara Que que é isso E o cara nem cartão toma Isso que é da hora Pô, ganhamos o jogo Beleza, mas eu quero jogar, velho Pô, o cara não toma nem cartão, cara Olha, 9.1 ainda tive de nota Não fiz nada no jogo Nada, cara Sabe o que é nada? Não fiz nada 9.1 não sei como Sinceramente Vamos aqui se encontrar com amigos Vamos se encontrar com os amigos Para fazer aquela zoeira, né? Ó, 80% de fôlego ainda Não consigo treinar Porque estou ferido Corinthians e Atlético Mineiro A gente não vai poder jogar Vou ter que pular isso aqui, né? Olha só Foi 3x3 depois dos 2x2 Deu um 5x5 Que não dá pra saber quem avançou Que doideira, mano Deixa eu ver Acho que talvez clicando aqui É, a gente passou A gente avançou na Copa do Brasil Estamos na semifinal, cara Nem sabia que já tava tão avançado assim Estamos na semifinal da Copa do Brasil Temos amigos ou fãs? Fãs, vamos lá Vamos ver Já tô em condição? Ah, agora sim, rapaz Vamos lá Treinar chute, mano Tem que melhorar esse chute, velho Carro na trave, mano Ah, finalmente um gol Ah, agora sim, mano Agora sim Enchendo a barra inteira Chutando reto Quem sabe funciona Vamos tentar no jogo isso aí Enchendo a barra inteira Chutando reto Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos sonhar Vamos catar os caras na liga também Na Campeonato Brasileiro aqui Vamos pegar chuteiras, né, cara? Temos aí chuteiras do patrocinador Essa aqui mesmo Essa chuteira branca aqui, ó Beleza Estamos aí com 77% Não precisa fazer nada, né? Vamos lá Bom, pessoal Os uniformes são tanto quanto parecidos Então eu tive que colocar O nosso uniforme de preto Mesmo jogando em casa E os caras de branco Pra tentar diferenciar Porque é bem parecido no geral Boa, boa bola Vamos Devolveu, filhão Devolveu, filhão Bateu pro gol O goleiro pegou As jogadas acontecem O problema é que do outro lado Tem um goleiro Ah Não vou nem falar nada Não tem o que comentar isso aí Não tem nem o que comentar, cara 13 minutos 70 e 100% de fôlego E o cara se machuca Na primeira dividida, cara Não tem o que falar, cara Não tem nem o que falar, velho Meu Deus Mas nem o Valdívia Se machucava tanto, cara Meu Deus do céu Não tem condição Olha só O Corinthians chegando Olha que finalização bosta Vamos pular isso aí Fazer o quê? Meu Deus, cara Como o cara se machuca tanto? Não tem como, velho Os caras nem tomam cartão Isso que é o pior Olha só Empatamos com o time lá de baixo O que é isso, velho? Pô, era a chance de chegar ali No pelotão da frente Grudar no Grêmio Continuar grudado no Grêmio, né? Porque ele já estava grudado Deu a chance dos caras abrirem 7.3 Eu não devia nem ter nota Não tive nem chance de nada Peguei duas vezes na bola Uma me mataram Ah, cara Que coisa ridícula, velho Pô, pessoal Vou encerrar aqui Não tem mais o que fazer Pô, 77% de fôlego O cara me matar, velho Pô, não tem condição, cara Eu já tomei muito mais carrinho Em outras partidas Com menos fôlego E não aconteceu nada Não sei se estou fazendo Uma coisa errada aqui Enfim Ia testar o chute lá Não deu nem tempo Os caras me mataram, velho Bom, pessoal Então é isso aí Espero que tenham curtido aí Na sequência eu volto Com o New Star Soccer 5 Lembrando que estou jogando Na plataforma DPC Beleza? É isso aí E até mais